Andressa Suíta agitou os fãs na tarde desta quarta-feira ao falar sobre Gustavo Lima e os dois filhos do casal, as duas fofuras Gabriel e Samuel, que passaram um dia com o papai. A modelo fez uma brincadeira ao falar sobre o cantor e os filhos e surpreendeu os seguidores. Pra quem não sabe, o apelido de Andressa nas redes sociais entre os fãs é Mãezinha, e alguns a tratam como a Mamãe Leoa, devido ao carinho e cuidado que ela tem com as crias. A seguir segue o vídeo da carinhosa Mamãe Suíta fazendo a brincadeira, vejam aí. Como que a mãe fica quando os filhos estão passando o dia com o pai? Enquanto isso, o paizão Gustavo Lima postou essa foto linda com os bebês. É amor demais, né gente? Na legenda, o embaixador colocou o emoji de um anjinho e dois corações azuis. Aproveitaram bem o dia. E na publicação de Gustavo, teve um comentário que chamou bastante atenção, com certeza. Andressa Suíta comigo.